Nos primeiros meses deste ano, o período de entre safra do produto, que se estende até maio, com pouca oferta do mercado, justifica a disparada nos preços. Em função dos preços altos, as famílias bragantinas sentiram o impacto no orçamento e tiveram que mudar seus hábitos de consumo. O alimento é indispensável na mesa dos paraenses e particularmente dos bragantinos e é consumido diariamente como complemento à carne, ao frango ou ao peixe. Após todo esse processo para retirar o suco ou o vinho do açaí, aí você vai consumir. É o momento de degustar a delícia que é esse fruto do Pará. Aí você tem algumas opções, por exemplo, em Bragança, você pode misturar com a gostosa farinha de mandioca ou então a farinha de tapioca desse tipo aqui, que pode ser a branca leve ou a pesadinha. E quem não gostar do açaí, ainda tem a bacaba, que também é outro fruto aqui da região amazônica. No período invernoso, o produto se torna mais escasso e o preço altera a nível de pouca acessibilidade das pessoas mais carentes. Todo tempo, quando chega essa época agora do ano, o açaí fica mais caro, né? Porque chega no período da entre safra e o açaí fica pouquinho e o preço fica bem elevado. Porque na safra a gente compra açaí de 20, 25 reais. Hoje em dia, na antestafra, o açaí chega a lata de 70, 75 reais a lata. De acordo com o Departamento Intersindical de Pesquisas do Estado do Pará, o DIEESE, a tendência é que o produto sofra novas altas em todo o Pará até o mês de maio.